Jesus Cristo prometeu que em breve voltará Ó que glória e alegria Ele vem pra nos buscar Seu amor e salvação Quero a todos alcançar Ele conta com você Para vidas alcançar Unidos pra salvar Unidos pra adorar Conhecemos o Deus da esperança Vamos anunciar Unidos pra salvar Unidos pra adorar Vamos juntos cantar da esperança Do amor de Jesus Unidos pra salvar Jesus Cristo prometeu que em breve voltará Ó que glória e alegria Ele vem pra nos buscar Seu amor e salvação Quero a todos alcançar Ele conta com você Para vidas alcançar Unidos pra salvar Unidos pra adorar Unidos pra adorar Unidos pra adorar Conhecemos o Deus da esperança Conhecemos o Deus da esperança Vamos anunciar Vamos anunciar Unidos pra salvar Unidos pra salvar Unidos pra adorar Unidos pra adorar Vamos juntos cantar da esperança Vamos juntos cantar da esperança Do amor de Jesus Unidos pra salvar O poder de Jesus na cruz Dissipa todo mal O poder de Jesus na cruz Dissipa todo mal O poder de Jesus na cruz Dissipa todo mal O poder de Jesus na cruz Dissipa todo mal Unidos pra salvar Unidos pra adorar Conhecemos o Deus da esperança Vamos anunciar Unidos pra salvar Unidos pra adorar Vamos juntos Vamos juntos Cantar da esperança Do amor de Jesus Unidos pra salvar Unidos pra salvar Unidos pra salvar Uh Что é Jesus de novo Unidos pra salvar